What's up, learners? Aqui é o Júnior e eu tenho um convite muito especial para você. Entre os dias 21 e 25 de agosto, eu vou realizar um evento online chamado Inglês na Sua Vida. É um evento 100% focado no aprendizado de inglês para o público adulto. Para participar, basta ter um computador, um celular ou um tablet conectado à internet e também fazer o seu cadastro. Para você fazer o cadastro, basta você clicar aqui no link que está na descrição, primeiro link aqui do vídeo, você vai colocar o seu nome, seu e-mail e pronto! Sua vaga estará garantida. Processo bem rápido, não demora nem um minutinho. Vai lá, garante a sua vaga e nos vemos lá no evento. E agora, vamos para o vídeo. Cuidado na hora que você for usar o A e o N. Pelo amor de Deus, cuidado para não errar. A e N. Ambos significam um e uma, artigos indefinidos. E você vai usar o EI, como eu já falei num vídeo anterior, só clicar aqui ou aqui para assistir depois. Enfim, lá tem mais detalhes. E você vai usar antes de palavras com sons de consoante e N antes de palavras com sons de vocal, ok? Só que eu vejo muita gente falando assim, Ah, it's a blue. Ou então, it's a good. Se você traduz ao pé da letra essas duas frases, por exemplo, você tem É UM AZUL Ou É UM BOM Tá, mas É UM AZUL, o quê? É UM BOM, o quê? Então, muitos alunos, principalmente os alunos iniciantes, costumam colocar muito o A ou o N na hora de expor uma opinião, ou apontar alguma coisa, enfim, na hora de falar inglês. Só que você tem que colocar mais alguma informação depois do artigo A e o N Além de um adjetivo. Coloca um substantivo também. Então, it's a blue t-shirt, por exemplo. Porque é uma camiseta azul. E não é UM AZUL Ou UM AZUL It's a good It's a good o quê? O que é UM BOM? It's a good car It's a good book Tá conseguindo entender o meu raciocínio? Você não pode falar só um it's a e um adjetivo. Tem que colocar um substantivo, uma pessoa, uma coisa. Pra que seja atribuído esse adjetivo? Ou com o N, né? Vamos pegar aqui o N também como exemplo. It's an English Dictionary It's an English Dictionary É um dicionário de inglês. E não simplesmente It's an English Ou seja, é um inglês. É um inglês o quê? Tá conseguindo entender o meu raciocínio? Então, na hora que você falar assim Ah, é bom Você não pode falar It's a good It's a good class It's a good exercise It's an awesome teacher É um professor fantástico Complemente com um substantivo Esse adjetivo que você colocou Depois do artigo A e o N Ok? Essa é a mensagem de hoje. Então, atenção na hora que você vai falar Que é UM ou é UMA Coloque a qualidade, né? Porque primeiro vem a qualidade O adjetivo E depois o substantivo, né? A blue card An English book Eu já cometi bastante esse tipo de erro Principalmente quando eu tava nos meus primeiros meses Estudando inglês Muitos alunos também Eu já vi bastante gente por aí cometendo também Se você cometi esse erro Coloca aqui embaixo nos comentários Se abra com a gente Pode comentar Porque é falando dos nossos erros Que nós aprendemos muito mais E se você errou Tá ótimo Tá perfeito Porque se você errou É sinal que você tentou falar Que você tentou Isso é uma atitude muito louvável Então, viva o erro E mais viva ainda A correção dele Porque só assim Que você Que todos nós conseguimos evoluir No inglês Ou em qualquer outra língua Que você esteja aprendendo Ok? Então vamos lá Like nesse vídeo Compartilha Mostra pra mais um amigo seu Se inscreva no canal E todo aquele ritual Rimou! Nos vemos em mais um vídeo novo Na próxima semana Thank you very much for watching E lembre-se todos See you around Bye! Ah, e me segue lá no Instagram Tem mais dicas de inglês por lá E aí